Oito reais! Vamos, pessoal! Vamos enfeitar a casa, aproveitar esse dia de sol! Oito reais! Vamos, pessoal! É a ladeira, é força guerreira, é moça, é mulher! Quem vem de lá, no meio do asfalto, de pé descalço, dizendo quem é? Quem vem de lá, na beira do cais, tem ginga e bailado, de quem leva e quem traz? Quem vem de lá, rezando o encanto, tirando o quebranto de quem anda com fé? Oh, Maria! Oh, Maria! Oh, Maria! Vem me valer! Oh, Maria! Oh, Maria! A Maria vem me valer, nas estradas da vida, mostra o que eu posso ser, entre a doçura do mel e o calor do tender. Dessa vez as rosas falam, não tenha medo de vencer. Exu diz, Odara, quando justo você é, Exu diz, Odara, quando se tem trabalho no pé, Exu diz, Odara, na luz do redentor, na luz do redentor, a força de Exu te alcança. Quando você é amor, Exu diz, Odara, quando justo você é, Exu diz, Odara, quando se tem trabalho no pé, Exu diz, Odara, na luz do redentor, a força de Exu te alcança. Quem vem de lá, Descendo a ladeira, É dona Figueira, é moça, é mulher, É moça, é mulher. Quem vem de lá, No meio do asfalto é Maria Varroa por dizendo quem é. Quem vem de lá, Na beira do cais, É Maria Navalha, que leva e que traz. Ah, quem vem de lá, É Maria Mulambo, Tirando o quebrado de quem anda com fé. Quero ver, quero ver, quero ver. Ô, 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 Maria, Ô, Maria, Maria, vem me valer. Ô, ô, Maria, Ô, Maria, Maria, vem me valer. Dona Maria Padilha, Mostra o que eu posso ver, O perfume de rosa caveira, É o que enfeita o meu ser, Dessa vez as rosas falam, Acredite em você, Exu diz, Odara, Quando justo você é, Exu diz, Odara, Quando se tem trabalho no pé, Exu diz, Odara, Na luz do redentor, A força de Exu te alcança. Quando você é, Exu diz, Odara, Quando justo você é, Exu diz, Odara, Quando se tem trabalho no pé, Exu diz, Odara, Na luz do redentor, A força de Exu te alcança. Quando você é, Exu diz, Odara, Quando você é amor, Exu diz, Odara, 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 Exu Mas isso diz, Odara Isso diz, Odara Isso diz, Odara Isso diz, Odara Isso diz, Odara